Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu costumo falar sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias então se você gosta desse tipo de conteúdo não esqueça de se inscrever e deixar seu like que é muito importante para divulgação do canal e se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível então, chega de lá blá blá e vamos ficar de hoje Britt Catherine May Lapthorne nasceu no dia 13 de julho de 1987 em Melbourne, na Austrália e morava em um subúrbio chamado Eden Park ela era filha de Elka e Dale Lapthorne e tinha um irmão chamado Darren que era apenas 4 anos mais velho Britt foi descrita como sendo definitivamente um tipo de pessoa bem-aventureira e que amava viajar para conhecer novas culturas, novos lugares e fazer novas amizades o que eu super entendo porque se eu pudesse eu viajaria todos os meses né, mas infelizmente não está tendo o dinheiro mas enfim e só para vocês terem noção, ela desenvolveu esse amor por viagens desde criança porque aos 8 anos ela morava na China com sua família aos 12 eles estavam viajando pelas estradas do Uzbequistão e aos 20 ela já tinha visitado quase todos os continentes e o seu passaporte era repleto de carimbos tipo assim, o sonho ainda quando criança ela costumava passar boa parte do seu tempo brincando com seu irmão e com os amigos dele mas com o passar do tempo ela começou a se interessar por outras coisas como por exemplo, roupas, maquiagens e claro, garotos e com isso ela foi criando novos grupos de amigos e assim que conseguiu tirar sua carteira de motorista ela partiu em suas aventuras e foi criando sua independência ela foi descrita como sendo muito inteligente, amigável e amorosa e foram exatamente essas características que encantaram um jovem chamado Simon Inberger que mais tarde se tornou seu namorado e ele apoiava 100% em tudo que ela fazia e até mesmo seu estilo de vida que por sinal ele achava incrível mas apesar de amar suas viagens completamente ela também amava voltar para casa na Austrália afinal era ali onde ela tinha sua família, a sua base de amigos e Simon e aos 20 anos de idade ela ainda morava na casa dos pais e eu digo ainda porque geralmente na Austrália e nos Estados Unidos as pessoas costumam sair de casa com 18 anos quando elas vão para a faculdade de mala e cuia diferente daqui do Brasil onde a gente fica um pouco mais tempo né por exemplo eu tenho 27 anos e eu ainda moro com minha mãe e tá tudo bem e sempre que Brittany voltava em suas viagens ela trazia várias fotos e pendurava em seu mural gigantesco que eram fotos com seus amigos que ela tinha feito e também nos lugares além claro de trazer também várias lembrancinhas que para muitas pessoas eram bem bobas e bestas mas para ela significava muita coisa quando Brittany estava em Melbourne ela preferia viver de uma forma mais tranquila e relaxada sem muitas emoções além disso ela tinha uma relação incrível com sua mãe e o hobby preferido das duas era se sentarem no sofá da sala e passarem a noite inteira assistindo filmes e comendo algumas besteiras definitivamente a sua família era a coisa mais importante para ela e o feriado que ela mais gostava era o Natal que a família comemorava com algumas tradições alemãs considerando que Elka, a sua mãe, tinha nascido na Alemanha em 2008 quando seu aniversário de 21 anos de idade estava chegando ela pediu um único presente de aniversário para os pais que era a maior mochila de mochilão que ela conseguia se carregar e isso porque ela estava planejando um mochilão pela Europa no meio daquele mesmo ano onde ela iria sozinha e passaria ali mais ou menos 4 meses e essa seria a forma que ela teria de se autoconhecer e também encontrar inspiração para sua futura carreira acontece que naquela época ela estava estudando negócios internacionais na RMIT ou Instituto Real de Tecnologia de Melbourne e ela estava ansiosa para passar um tempo longe dos livros do computador, de todo aquele estresse de faculdade e por conta disso ela decidiu trancar um semestre e à medida que a sua viagem ia chegando cada vez mais perto ela ia ficando mais ansiosa chegando ao ponto onde ela passava praticamente todas as suas noites pesquisando ainda mais sobre os locais que ela queria visitar para que não tivesse muita surpresa e que ela tivesse ali uma noção de se era seguro, se não era seguro qual hostel ela queria ficar e qual não queria ficar e também obviamente os pontos turísticos e para manter a sua família e seus amigos atualizados ela tinha uma página do Facebook onde ela sempre postava tudo onde ela estava, com quem ela estava e também ali contava as histórias e postava muitas fotos entre o final de junho e começo de julho de 2008 Brit partiu de Melbourne para a Europa carregando a sua mochila novinha em folha sua câmera Canon Power Shot G9 e 5 mil dólares a sua primeira parada foi na cidade de Dartmouth na Alemanha onde ela se encontrou com seu irmão Darren que estava com 25 anos de idade e naquela época ele estava morando lá porque ele era um ciclista profissional que havia sido recrutado por um time alemão que obviamente ele aceitou porque era uma oportunidade gigantesca e como ele e Brit eram muito próximos claro que ela também não ia perder a oportunidade de vê-lo antes de seguir sua viagem sozinha em seguida ela foi para Paris onde se encontrou com seus pais para que eles pudessem comemorar o seu aniversário de 20 anos juntos lá eles tiveram a oportunidade de conhecer melhor a cidade caminhando pelas ruas e entrando em todos os lugares que conseguiam em um certo momento Brit e Elka deram uma passada no Museu do Louvre afinal essa é uma parada praticamente obrigatória e no dia 13 de julho que era realmente o dia do seu aniversário os três almoçaram em um restaurante perto do Arco do Triunfo super chique e eu nem preciso falar para vocês que foi o aniversário perfeito depois da comemoração os três foram para a Alemanha para se encontrarem com Darren e também reunir a família mais uma vez antes que Brit realmente seguisse com seu mochilão sozinha então a família ficou hospedada no apartamento de Darren e no final de julho Elka e Dale Lepthorn se despediram deles e voltaram para Melbourne mas antes falaram para Brit que a amavam muito e que a veriam apenas alguns meses depois considerando que ela pretendia voltar para casa no dia 15 de outubro mas infelizmente isso não aconteceu em agosto Brit começou seu mochilão solo e foi para Polônia e definitivamente ela não teve problemas para fazer novas amizades visto que ela era super extrovertida e amava conversar com outras pessoas então ela acabou virando amiga de uma outra mochileira chamada Tara Reynolds que por coincidência também era australiana rapidamente elas se juntaram e conheceram Polônia juntas e de lá elas foram para a Eslováquia depois para Hungria e por último para a Eslovênia antes que acabassem se separando porque Tara voltaria para casa que no caso era na Inglaterra e durante todo esse tempo Brit estava atualizando sua página no Facebook mantendo seus familiares atualizados se ela tinha chegado bem e também onde ela estava exatamente e no dia 9 de setembro ela seguiu seu caminho saindo da Eslovênia que por sinal foi um dos seus lugares favoritos tanto que ela até ficou alguns dias extras e se pudesse ficaria ainda mais mas ao mesmo tempo ela também queria conhecer outros lugares então ela foi para Zagreb que é a capital da Croácia onde ficou alguns dias e depois ela foi para Sarajevo que é a capital da Bosnia e assim que ela chegou lá ela mandou uma mensagem para o seu namorado Simon dizendo que estava tudo bem e que ela tinha chegado em segurança durante sua viagem de ônibus de Sarajevo até Moscou ela conheceu uma outra mochileira chamada Chris Noseworthy que era canadense e na mesma hora elas se deram muito bem muito rápido e ficaram extremamente felizes quando descobriram que iam ficar no mesmo hostel que é muita coincidência e isso só fez com que elas se juntassem imediatamente e fizessem todos os passeios que tinham para fazer juntas afinal é melhor fazer junta do que separado principalmente em um lugar que você não conhece e você senão mulher mais uma vez Bridget se apaixonou completamente pelo lugar e ela queria ficar mais alguns dias só que ela segurou essa vontade porque ela queria também fazer todos os passeios e conhecer todos os lugares que ela queria e que ela tinha planejado mas antes de ir embora ela conheceu um outro mochileiro que era um mochileiro canadense chamado Brad e durante a conversa ela mencionou que estava indo para a costa da Croácia conhecida como Dalmácia porém quando Brad ouviu isso ele disse que ele já tinha ido lá e que não tinha sido a experiência mais positiva possível principalmente porque os moradores locais eram um pouco hostis e pelo fato de que ele havia ouvido algumas histórias um tanto quanto bizarras incluindo a de uma mulher que foi para uma das ilhas e em um certo dia ela acordou em um carro de um homem desconhecido mas ela não tinha nenhuma memória de como ela havia chegado lá e quem era esse cara como se ela tivesse sido dopada ou algo do tipo mas mesmo assim mesmo com esses avisos de Brad Bridget não tirou o local de sua lista apesar de que ela levou as informações muito a sério afinal ela já tinha muita experiência em viajar sozinha sendo uma mulher e ela sabia que os cuidados tinham que ser redobrados e que ela deveria prestar mais atenção do que se ela fosse um homem no dia 15 de setembro ela juntamente com Chris foram para Dalmácia e todo o seu tempo lá foi incrível ela não teve nenhum tipo de problema e assim que elas chegaram lá Bridget ligou para os seus pais para conversar um pouco com eles e também matar um pouco a saudade e além de Chris um outro mochileiro um mochileiro polonês chamado Dominik Dobrowiecki que eu provavelmente pronunciei esse nome um pouco errado mas só um minuto Dominika Dobrowiecki Dominika Dobrowiecki Dominika Dobrowiecki mas eu vou chamar de Dominik porque senão eu vou ficar mais confusa ainda porque aparentemente se fala Dominika obrigada e elas o haviam conhecido no hostel em Moscou e ele como eu falei era um polonês que estudava na Universidade da Califórnia no dia seguinte no dia 16 Bridget atualizou sua página no Facebook avisando que estava indo para Dubrowiecki que ficava no sul da Croácia na costa do Mar Adriático e apesar de ser uma cidade pequena com aproximadamente 40 mil habitantes ela é um dos maiores pontos turísticos do país porque realmente o lugar bonito da peste além disso se tornou um lugar bem popular para os mochileiros por ser considerado extremamente seguro e muito mais tranquilo e também tinha ali um fácil acesso para outras cidades europeias então você não gastaria muito dinheiro ao chegar em Dubrowiecki Britt, Chris e Dominic fizeram check-in no Backpackers Club Hostel no subúrbio de Babin Cook que era uma das partes mais novas da cidade e não demorou muito até que os três fizessem amizade com um mochileiro de Londres chamado Garrett Hopkins duas horas depois eles foram almoçar em um restaurante antes de irem conhecer a vida noturna da cidade conhecer novas pessoas beber uns drinks aquela coisa toda e no dia seguinte dia 17 de setembro eles foram visitar e explorar a parte mais antiga da cidade porque como eu falei para vocês eles estavam hospedados na parte mais nova e mais tarde Chris Noseworth acabou se separando do grupo porque ela tinha marcado uma aula de mergulho em uma ilha vizinha mas ela combinou com Britt que em alguns dias ou algumas semanas elas iriam se reencontrar para que elas seguissem caminhos juntas e fossem para uma outra cidade na Croácia chamada Split e de lá elas iriam para a Itália e de acordo com Chris Britt parecia normal super feliz e animada e até mesmo ansiosa para que elas se encontrassem alguns dias depois no final do dia Britt atualizou sua página mais uma vez avisando que tinha chegado com segurança em Dubrovnik e em seguida ela se juntou aos outros mochileiros na área de recreação do hostel onde eles ficaram ali conversando trocando ideias e também trocando experiências e por volta da meia-noite estava todo mundo ainda muito animado a noite tinha acabado de começar como dizem a noite é uma criança mas os donos do hostel acabaram pedindo que eles fizessem um pouco menos barulho porque estava um pouco excessivo o negócio e por conta disso um dos mochileiros deu a ideia de que eles fossem para uma balada muito popular na região chamada Club Fuego que apesar de ainda ser uma quarta-feira ela estava funcionando com os mesmos horários do fim de semana devido ao grande fluxo de turistas que estava tendo naquela época e obviamente todos aceitaram a sugestão então Britt juntamente com David Borbalet Jason Levi Lydia Hanbrook Dominique Dobrovetsky e Garrett Hopkins foram se arrumar e quando todos estavam prontos eles pegaram o ônibus já que a balada ficava a 3,8 km de distância e chegaram lá por volta da meia-noite e meia mas como o local estava super cheio e lotado não demorou muito até que o grupo acabasse se separando e meio que cada um foi fazendo novas amizades e também se juntando a grupos diferentes pela manhã agora já dia 18 de setembro a colega de quarto de Britt chamada Maria acordou e percebeu que a cama de Britt e suas coisas ainda estavam intocadas como se ela não tivesse dormido ali naquela noite mas ao mesmo tempo Maria sabia que vários mochileiros haviam saído na noite anterior e ido para a balada então ela meio que imaginou que a festa ainda estava acontecendo ou que eles tivessem ido para um outro lugar apesar de que a esse ponto todos os outros mochileiros já haviam voltado mas mesmo assim ninguém ficou preocupado e muito menos imaginavam que algo terrível poderia ter acontecido afinal eles estavam em uma cidade conhecida por ser extremamente segura porém quando anoiteceu o grupo de mochileiros percebeu que o Britt ainda não tinha retornado e também que eles haviam visto pela última vez por volta das 3h30 da manhã dentro do clube fuego e depois disso eles não tiveram nenhuma notícia dela e foi então que eles começaram a ficar um pouco preocupados com a situação e decidiram ligar para o seu celular várias e várias e várias vezes mas não tiveram nenhuma resposta e depois de um tempo o celular simplesmente parou de tocar como se a sua bateria tivesse acabado ou até mesmo como se alguém o tivesse desligado intencionalmente na manhã do dia seguinte dia 19 quando Lydia Hanbroke acordou e viu que o Britt ainda não tinha aparecido ela começou a ficar muito preocupada principalmente porque todos seus pertences ainda estavam ali incluindo seu passaporte ou seja era impossível que ela simplesmente tivesse sei lá pego o passaporte e ido para o seu próximo destino e estava com pressa então não conseguiu se despedir de ninguém então Lydia foi procurá-la pela cidade em todos os locais que ela conseguia imaginar e mais tarde quando ela voltou para o hostel as coisas de Britt haviam sido movidas então ela imaginou que ela finalmente havia voltado e que ou teria saído novamente ou que estaria na área de recriação com os outros mochileiros mas não demorou muito até que ela descobrisse que infelizmente esse não era o caso e que na verdade as coisas de Britt haviam sido movidas apenas para que o quarto fosse limpo de noite o grupo de mochileiros se juntou novamente e agora eles não estavam apenas um pouquinho preocupados eles estavam muito e chegaram à conclusão de que eles deveriam conversar com os donos do hostel considerando que todos eles estavam em um país desconhecido onde eles não sabiam com quem falar e até mesmo qual o número da polícia para que eles entrassem em contato com eles e quando a família Perkovic que eram os donos descobriu que tinha uma hóspede desaparecida há dois dias eles imediatamente ficaram preocupados e falaram que iriam ficar de olho mas eu não faço a menor ideia do porquê que eles não ligaram para a polícia o que eu acho estranho as duas horas da manhã Milka Perkovic decidiu olhar o quarto de Britt para ver se ela havia retornado e viu que ela não havia então ela foi conversar com o seu filho de 33 anos de idade chamado Ivica Perkovic para dizer para ele que ela estava muito preocupada mas ele disse que ela não precisava ficar preocupada e que era para ficar tranquila que provavelmente ela estava na rua em alguma festa curtindo a vida e que na manhã seguinte com certeza ela estaria de volta porém na manhã seguinte ainda não havia sinal nenhum de Britt Lepthorn enquanto isso Chris Noseworthy que era com quem Britt iria se encontrar em alguns dias ou algumas semanas recebeu um e-mail de Dominic Dobrovietsky dizendo tudo que estava acontecendo meio que atualizando a situação e obviamente Chris ficou muito preocupada afinal ela tinha conversado com o Britt apenas alguns dias atrás e agora ela do nada estava desaparecida então Chris decidiu tentar entrar em contato com ela tanto pelo celular quanto pelo Facebook mas infelizmente também não teve resposta e no hostel todos os seus amigos o grupo de mochileiros e os outros amigos que ela havia feito no hostel começaram a procurar em suas coisas algum e-mail de contato algum telefone para que eles entrassem em contato com a sua família mas como eles não encontraram nada eles entraram em contato com a embaixada australiana na Croácia para que eles ficassem a par do que estava acontecendo e um oficial imediatamente fez várias ligações incluindo uma para as autoridades de Dubrovnik porém a polícia não fez absolutamente nada porque os turistas que iam para a cidade principalmente os australianos eram conhecidos por festejarem muito beberem muito e se divertirem muito e por conta disso eles simplesmente assumiram que Britt estava em alguma festa em algum lugar mas esse não era o caso só para vocês terem noção a embaixada australiana chegou a pedir com urgência que fosse aberto um inquérito sobre o caso e adivinha a polícia de Dubrovnik negou o pedido pois é esse é mais um caso em que ficaremos com muita raiva muita no dia 21 de setembro o seu namorado Simon né o namorado de Britt lhe mandou uma mensagem dizendo que esperava que ela estivesse se divertindo afinal ela não entrava em contato com ele já há um certo tempo e seus pais Dale e Elka já tinham percebido que ela não estava mantendo a página do Facebook atualizada há alguns dias e que ela também tinha parado de ligar para eles sendo que isso era algo que ela costumava fazer com bastante frequência mas a esse ponto eles não faziam a menor ideia do que realmente estava acontecendo em Dubrovnik então eles apenas imaginaram que ela estaria sem sinal ou sem internet e que em breve acabaria entrando em contato com eles e falando que estava tudo bem e que ela estava segura no dia 24 a polícia finalmente passou a considerar oficialmente o caso de Britt Lapton como desaparecimento e começaram a investigação e só nessa hora que eles deram permissão para que o departamento de relações exteriores e comércio informassem sobre o caso para a família e obviamente que eles ficaram devastados desesperados e desesperados com o desaparecimento de sua filha mas não apenas isso eles ficaram bem frustrados com o fato de que eles haviam sido informados uma semana depois fazendo com que eles temessem pelo pior afinal todo mundo sabe que as primeiras 48 horas são as horas mais cruciais em caso de desaparecimento e no caso de Britt nada havia sido feito nesse período após o início da investigação a polícia de Victoria lá na Austrália enviou um relatório para a Polícia Federal da Austrália que imediatamente pediu para que qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de informação sobre o paradeiro de Britt entrasse em contato o mais rápido possível quando os pertences de Britt foram analisados e vasculhados os investigadores descobriram que as únicas coisas que estavam faltando era a sua carteira que tinha uma pequena quantidade de dinheiro e também a sua câmera a Canon Power Shot G9 mas eles acreditavam que tanto a carteira quanto a câmera ela havia levado para o Clube Fuego e além disso a sua conta bancária não havia sido mexida e todos os seus pertences documentos de viagem ainda estavam ali pouco tempo depois o caso de Britt foi parar em todos os noticiários não só da Croácia mas também da Austrália afinal ela era de lá e a mídia australiana estava trabalhando a todo vapor para que todo mundo soubesse do desaparecimento e por conta disso Dubrovnik ficou repleta de repórteres e jornalistas que queriam saber as informações em primeira mão o mais rápido possível e não demorou muito até que alguns rumores começassem a ser criados de que o Britt poderia ter sido vendido ao tra... e o mais triste de tudo isso é que o seu pai Dale Lapton chegou a dizer que ele realmente esperava que esse fosse o caso porque pelo menos assim ele teria alguma chance de recuperar sua filha viva assim que Darren Lapton descobriu sobre o desaparecimento de sua irmã ele saiu da Alemanha e foi direto para Dubrovnik para que dessa forma ele conseguisse acompanhar tudo de perto e também ajudar na investigação só que para sua surpresa e para a nossa também quando ele chegou lá ele descobriu que a polícia ainda não estava levando o caso a sério pois é mas não é só isso eles também não estavam cooperando e estavam relutando em ajudar a própria polícia eles chegaram também a dizer a Darren que em Dubrovnik nunca haviam tido crimes sérios e por conta disso nunca teriam quando Darren perguntou sobre a investigação eles disseram que haviam conversado apenas com um dos mochileiros que estava no clube fuego naquela noite porque todos os outros já haviam saído da cidade e eles não tinham como localizá-los porque isso estava fora de sua jurisdição então Darren pediu para ver todas as imagens de câmera de segurança que tinham ao redor e também no clube fuego no momento em que Britt estava lá mas a polícia disse que isso seria impossível porque exatamente naquela noite e naquele horário tinha tido uma falha elétrica muito misteriosa danificando todas as sete câmeras é super suspeito e super conveniente mas por incrível que pareça as coisas ficam ainda mais suspeitas e nesse caso tudo vai ficando ainda pior acontece que quando Darren pediu provas dessa falha elétrica gigantesca que destruiu várias câmeras a polícia ao invés de dar essa prova eles mudaram a versão dizendo que havia sido um pequeno problema elétrico e que quando eles enviaram as imagens de câmera de segurança para análise elas foram 100% danificadas mais tarde eles falaram que haviam conversado com vários bartenders e funcionários do clube fuego porém quando Darren foi até lá ele descobriu que tudo isso era uma grande mentira e que em nenhum momento eles foram na balada então ele mesmo teve que conversar com alguns funcionários mas infelizmente visto que já haviam passado vários dias eles não se lembravam exatamente o que havia acontecido naquela noite e naquela hora mas eles disseram que se ela tivesse entrado em algum tipo de briga ou discussão eles definitivamente se lembrariam considerando que isso raramente acontecia e o próprio gerente do local disse que em momento nenhum havia tido uma falha elétrica e que as câmeras estavam sim funcionando perfeitamente e até lhe deram um disco rígido com as imagens apenas do momento em que Brits deveria estar lá mais tarde um dos seguranças disse a Darren que ele se lembrava de ter visto uma jovem com as mesmas características de Brits saindo do clube fuego acompanhada de dois homens e cinco mulheres aparentemente eles estavam tendo uma pequena discussão sobre quem ia em qual carro mas de acordo com essa segurança estava muito evidente que nenhuma das mulheres queria ir com os homens porém ele acabou não vendo exatamente quem foi com quem depois de conversar com o máximo de pessoas que ele conseguiu Darren ligou para os seus pais na Austrália e deixou bem claro para eles toda a indignação que ele estava tendo com o trabalho que estava sendo feito pela polícia ou melhor que não estava sendo feito e mais tarde Dale Lapton apareceu em toda a mídia australiana e também postou algumas coisas na rede social acredito que principalmente no facebook pedindo ajuda para todo mundo que morava em Dubrovnik para que eles finalmente conseguissem encontrar sua filha só que ao invés de toda essa pressão fazer com que a polícia de Dubrovnik fizesse alguma coisa isso só fez com que eles se fechassem ainda mais e não dessem mais nenhuma informação para ninguém inclusive para a própria família Lapton deixando eles completamente no escuro pouco tempo depois Dale apareceu novamente na mídia australiana e disse que ele e sua esposa haviam sido contatados pela polícia federal da Austrália que tinha pedido para que eles ficassem mais atentos com o que eles falavam na mídia chegando até a lhes darem uma lista de regras que eles deveriam seguir para que não fosse criado uma tensão entre a Austrália e a Croácia ou seja eles não poderiam criticar a péssima investigação que estava sendo feita para não criar uma tensão entre dois países enquanto isso Darren que continuava em Dubrovnik estava passando todos os seus dias procurando pela irmã em todos os lugares que conseguia e espalhando pôsteres de pessoa desaparecida mais tarde ele conseguiu entrar em sua conta do Facebook na esperança de que pudesse conversar com os amigos que ela tinha feito na viagem e seus pais criaram a recompensa de 100 mil euros por informações que levassem a sua localização em seguida Dale se juntou a Darren em Dubrovnik juntamente com Simon o namorado de Britt para ver se agora com eles três juntos eles conseguissem fazer alguma coisa a mais e eles chegaram lá no dia 3 de outubro e para grande surpresa deles estava acontecendo uma busca gigantesca com direito a helicópteros cães de busca e investigadores forenses vasculhando hostel porém a grande maioria das pessoas achou bem esquisito esse interesse súbito da polícia no caso considerando que até literalmente no dia anterior eles estavam 100% nem aí mas misteriosamente curiosamente exatamente no dia que Dale Lipton chegaria na cidade BOOM investigação mas claro que eles tentaram se defender eles falaram que estavam fazendo de tudo que eles podiam para encontrar em Britt apesar de acreditarem que ela ainda estava viva e que era apenas um simples caso de desaparecimento e logo em seguida eles criaram uma linha telefônica para que as pessoas pudessem entrar em contato com eles mas nem mesmo os moradores locais estavam levando essa investigação a sério porque eles não não levavam nenhuma informação para a polícia eles levavam tudo para a própria mídia nisso o vice-chefe de polícia de Dubrovnik chamado Ivan Kukrika decidiu focar a sua atenção no grupo de mochileiros que estava com o Britt naquela noite e isso porque ele queria entender o porquê que eles haviam deixado sozinha no bar sendo que eles haviam ido juntos então era se esperar que eles voltassem juntos outra coisa que ele achou bem esquisita e que ele queria dar uma investigada era que a maioria dos mochileiros que estavam com ela naquela noite foram embora da cidade poucos dias depois do desaparecimento sendo que a esse ponto eles já sabiam que alguma coisa muito grave poderia ter acontecido e para que ele conseguisse conversar com o grupo ele pediu ajuda a Interpol para que eles tentassem localizá-los mas o que ele não sabia era que todo mundo do grupo já havia entrar em contato com a mídia e já tinham demonstrado toda a indignação que eles estavam porque a investigação não estava sendo feita e que o caso não estava sendo levado a sério e eles também chegaram a postar em suas redes sociais os seus próprios relatos do que teria acontecido naquela noite para ver se alguém sabia onde o Bert estava de acordo com eles por conta da grande quantidade de bebida que haviam consumido naquela noite eles não se lembravam perfeitamente da ordem que as coisas haviam acontecido mas se lembravam que quando chegaram no Clube Fuego eles foram se separando aos poucos mas que de vez em quando sempre se encontravam e conversavam um pouco antes de se separarem novamente eles também se lembravam de que o Bert parecia estar se divertindo muito e é importante falar aqui que de acordo com a família e com os amigos de o Bert ela não bebia muito às vezes ela bebia um pouco meio que socialmente mas que geralmente ela preferia estar 100% presente e sóbria até mesmo para que ela conseguisse aproveitar toda a viagem ao máximo possível de acordo com Garrett Hopkins que era um dos mochileiros em um certo momento da festa ele a viu no primeiro andar da balada conversando com um grupo de pessoas que ele não conhecia mas ela estava normal super feliz e interagindo bastante uma outra mochileira também se lembrava disso e ela ainda falou que a maioria das pessoas eram homens altos e ainda acrescentou que em um certo momento ela viu o Brittany entrando em uma porta que ficava do lado do bar que aparentemente era uma porta apenas para funcionários mas poucos minutos depois ela saiu e voltou para a pista Dominique Dobrovetsky que era o amigo que ela havia feito em Moscou disse que chegou a vê-la várias vezes durante a noite e que ela parecia sim que estava bêbada e em todas as situações em que havia conversando com alguém sempre era alguém no grupo deles ou alguns mochileiros que também estavam no hostel o que já muda aí um pouco da versão contada pelos outros por volta das 2 horas da manhã várias testemunhas afirmaram que viram Brittany derrubar uma taça de vidro na pista de dança e logo em seguida vários funcionários foram confrontá-la e pediram que ela saísse do local então ela obedeceu mas 10 minutos depois lá estava ela de volta porém não se sabe se ela entrou de penetra e conseguiu se esgueirar novamente para dentro ou se ela conseguiu conversar com eles e explicar que tinha sido sem querer e que isso não iria se repetir novamente fazendo com que eles deixassem que ela entrasse e lá dentro ela se esbarrou com o Garrett Hopkins e falou alguma coisa fez alguma pergunta para ele que ele não entendeu muito bem porque ela estava embolando as palavras e a única coisa que ele entendeu era que ela estava procurando por um croata ou seja o morador local antes que novamente eles acabassem se separando um tempo depois o grupo de mochileiros voltou para o hostel e de acordo com um ou dois deles eles chegaram a perguntar para a Brittany se ela queria ir embora com eles né dividir o taxi mas ela disse que não que não estava pronta ainda e que queria ficar mais tempo lá e a maioria se lembrava de ter a visto pela última vez às três e meia da manhã dentro do clube fuego cercada por três homens mais tarde os investigadores descobriram que o seu celular havia ficado dentro do hostel e eles encontraram também uma ligação feita às duas e cinquenta e sete para ninguém mais ninguém menos que Ivka Perkovic o filho de 33 anos dos donos do hostel acontece que essa ligação havia sido feita 30 minutos antes de ela ser vista pela última vez dentro do clube fuego que caso vocês não lembrem ficava a 3,8 quilômetros de distância e aí fica o questionamento como que o seu celular estava dentro do hostel no momento da ligação se ela estava dentro da balada suspeito obviamente a polícia também achou isso bem esquisito principalmente quando descobriram que Ivka Perkovic tinha saído da cidade pouquíssimos dias depois mas de acordo com ele tinha sido uma viagem a trabalho quando a polícia conseguiu entrar em contato com ele eles pediram que ele voltasse para Dubrovnik então ele fez e quando ele foi interrogado ele disse que ele mal conhecia a Brit e que basicamente só havia falado com ela uma única vez na sala de recriação do hostel por volta das dez e meia da noite do dia 17 de setembro quando eles tiveram uma mini conversa sobre a Austrália considerando que ele tinha muita vontade de viajar para lá algum dia em seguida ele foi dormir e só acordou algumas horas depois com todo o barulho e foi reclamar para sua mãe sendo que ele tinha 33 anos de idade e ele também era um dos donos do hostel então ele tinha essa autoridade de chegar lá e falar ô galera diminui aí sabe tô querendo dormir é mó chato mas não ele não fez isso ele pediu para que a sua mãe fosse lá fazer por ele e foi nessa hora que o grupo de mochileiros saiu do hostel e foi para o clube fuego e de acordo com ele no momento em que o seu telefone tocou às duas e cinquenta e sete da manhã ele estava dormindo e o celular estava no silencioso mas vamos lá se de acordo com ele eles mal se conheciam por que que ela teria o seu número pessoal e por que que ela ligaria para ele se ela tivesse com algum problema sendo que ela havia feito vários amigos principalmente os mochileiros que estavam com ela ou os mochileiros que tinham ficado no hostel então é de se imaginar que ela ligaria para algum deles e não para Ivka Porcovich certo? então ele disse que o seu número de celular o seu celular pessoal era utilizado para resolver todos os problemas do hostel basicamente tudo já que ele também era um dos donos né ajudava a gerenciar e tudo aquilo mas isso não explicaria o por que o celular de Brittany Lapton estava no hostel por que que ela havia feito a ligação e como que ela havia feito a ligação se tecnicamente nesse momento ela estava no Clube Fuego apesar de o vice-chefe de polícia de Dubrovnik Ivan Kukrika achar realmente tudo aquilo muito estranho ele ainda achava que a resposta para tudo isso estaria né com o grupo de mochileiros que estava com ela naquela noite então após conversar com Ivka Porcovich eles o liberaram e o descartaram como suspeito e logo em seguida lá foi Porcovich conversar com a mídia e ele disse algumas coisas interessantes de acordo com ele nenhum dos amigos de Brittany ficou preocupado com ela mesmo quando já haviam se passado alguns dias e que apesar de ela ser uma garota gentil e educada ela tinha um lado irresponsável e que ela era aquele tipo de garota o que eu não sei vocês mas eu achei bem esquisito como que ele conseguiu tirar todas essas conclusões e julgamentos com base em uma mini conversa sobre a Austrália que eles tiveram porque de acordo com o próprio eles mal conversaram mas Ivka não foi o único da família Porcovich que teve um comportamento ali um pouco esquisito durante a investigação conforme as buscas continuavam a família Lepthorn recebeu um telefonema de uma pessoa anônima que disse que no dia do desaparecimento 18 de setembro Milka Porcovich a mãe de Ivka foi vista no correio tentando enviar um passaporte só que isso não pode e essa pessoa né essa pessoa anônima ainda afirmou que aquele passaporte era com certeza o passaporte de Britt lembrando que a família Porcovich só descobriu que ela estava desaparecida no dia 19 então como que ela estava tentando se livrar do passaporte de Britt um dia antes mas apesar de essa informação ser realmente muito suspeita ela não pode ser verificada e a pessoa anônima que fez a ligação nunca mais entrou em contato com eles e quando a gente finalmente acha que a investigação ela está indo para frente que está ali sendo feita a todo vapor tudo fica ainda pior porque a investigação foi encerrada 10 dias depois do início sim apenas 10 dias depois e isso resultou em um breve relatório de duas páginas com as pouquíssimas informações que eles tinham em seguida Ivan Kukrika fez uma conferência de imprensa e disse que a polícia ainda iria encontrar Britt Lapton viva e que eles não estavam procurando por um corpo o que é surreal porque infelizmente nós sabemos que a esse ponto eles já deveriam estar procurando por qualquer coisa e vendo todas as possibilidades na manhã do dia 6 de outubro de 2008 que era uma segunda-feira um pescador que estava na baía de West Harbor que ficava a poucos metros do Clube Fuego percebeu que tinha alguma coisa flutuando na água e não demorou muito até que ele percebesse que tinha acabado de encontrar um corpo então imediatamente ele ligou para a polícia e quando eles chegaram lá eles se depararam com os restos mortais parciais de um corpo humano que estava em um estado super avançado de decomposição chegando ao ponto de eles não conseguirem determinar se pertenciam a um homem ou a uma mulher e exatamente por conta disso a polícia decidiu manter essa informação em sigilo mas rapidamente alguém conseguiu vazar isso e foi para a mídia e foi dessa forma que a família Lapton descobriu que alguma coisa havia sido encontrada e eles sabiam que era o corpo de Britt porque ela era a única pessoa que estava desaparecida naquela região então Dale decidiu fazer a difícil ligação para sua esposa Elka e atualizá-la da situação e que existia uma grande chance de que o corpo realmente fosse de sua filha e na mesma hora ela disse que tinha certeza de que era e que eles precisavam se preparar para isso porém a polícia de Dubrovnik rapidamente disse que não confirmaram que não que não era o corpo de Britt e que era impossível ser porque o seu corpo só estava desaparecido há 18 dias e aquele corpo parecia que estava na água há meses eles até fizeram conferência de imprensa falando que eles tinham quase 100% de certeza que não era ela mas eles estavam completamente errados o que é absurdo porque eles criaram uma esperança na família Leptor em que Britt ainda estava viva sendo que ela não estava então se eles não sabiam se eles não tinham certeza não era para eles darem essa certeza para todo mundo que quisesse ouvir apenas 4 dias depois foi confirmado através de testes de DNA e registros dentários que sim eles haviam encontrado Britt Leptorn em seguida Dale fez uma declaração à mídia e disse o seguinte eu vim para Dubrovnik para trazer Britt para casa não alcançamos nosso objetivo principal que era trazê-la viva mas temos o consolo de que a estamos levando para casa uma coisa que deixou os Leptorn chocados era o fato de Britt não ter sido encontrada antes considerando que a a baía de West Harbor era muito movimentada tanto por turistas quanto por moradores locais e pescadores fazendo com que Dale acreditasse que ela havia sido assassinada e depois jogada no mar com o auxílio de algumas pedras para que ela não flutuasse e sim afundasse só que depois de um tempo seu corpo acabou se desprendendo e ele flutuou e foi para a superfície só que ele não criou essa teoria do nada fonte voz da minha cabeça acontece que um caso bem semelhante tinha acontecido três anos antes em 2005 quando um corpo foi encontrado flutuando nas águas da península Istria que é a maior do mar Adriático sendo dividida entre três países Itália Eslovênia e Croácia e na época a polícia também tinha certeza absoluta de que aquele corpo estava ali há meses mais especificamente há oito meses só que novamente eles estavam errados porque pouco tempo depois foi confirmado que aquele corpo era de um jovem britânico chamado Peter Rushton que havia sido assassinado e jogado no mar com várias pedras dentro de sua roupa e felizmente os culpados foram encontrados acusados e presos quando a notícia de que o corpo de Britt Lapton havia sido encontrado as pessoas começaram a criar suas próprias teorias alguns acreditavam que ela teria caído e se afogado acidentalmente outras acreditavam que ela tinha decidido dar um mergulho noturno só que por conta de toda a correnteza e dos ventos ela também acabou se afogando acidentalmente mas a grande maioria concordava com a teoria de Dale que ela havia sido assassinada após uma busca ser feita em West Harbor apenas um dos itens de Britt foi encontrado que foi uma blusa que ela estava utilizando naquela noite e ela estava a poucos metros de distância de onde o seu corpo havia sido visto e o fato de ela ter sido encontrada completamente sem roupa enfraqueceu a teoria de que ela simplesmente teria caído e se afogado acidentalmente apesar de que ela poderia ter decidido dar um mergulho noturno porém como eu falei para vocês o seu corpo havia sido encontrado parcialmente e isso definitivamente não havia sido causado por um acidente isso fez com que uma outra teoria fosse criada de que ela teria tirado a própria vida e que durante a queda né nas rochas e tal ela teria tido todos os ferimentos que ela teve mas de acordo com sua família com seus amigos isso era impossível porque Brit era o tipo de pessoa que era 100% apaixonada por sua vida que sempre estava com um sorriso no rosto e que tinha muitos planos pela frente pelo futuro tanto que ela havia feito o plano de se encontrar novamente com Chris Noseworthy para que elas fizessem o resto da viagem juntas além do fato de que ela tinha também a faculdade que ela pretendia voltar e aparentemente ela queria até mesmo criar o seu próprio negócio a autópsia de Brit demorou uma semana para ser concluída por conta de tantos ferimentos realmente ela tinha muita coisa e também por conta do estado avançado de decomposição e no final o legista fez um relatório de apenas duas páginas que claramente estava muito mal feito considerando que estavam faltando informações e aprofundamento como por exemplo mencionava os ferimentos e danos em seu corpo que eram muitos inclusive a maioria dos seus dentes também estavam faltando mas não tinha nenhum tipo de explicação de como cada coisa poderia ter sido causada e a causa de sua morte foi dada como indeterminada até esse momento o trabalho terrível da polícia estava sendo visto apenas como uma falta de experiência afinal eles realmente não tinham tantos casos sérios assim casos de assassinato mas depois que esse relatório foi a público muitas pessoas começaram a achar que isso essa falta de interesse essa falta de vontade de solucionar esse caso fosse intencional e a população australiana achava que isso estava acontecendo porque eles não queriam estragar a reputação positiva que Dubrovnik tinha e consequentemente assustar ali os turistas o que eu não duvido nem um pouco já que isso acontece com mais frequência do que a gente imagina pouco tempo depois foi anunciado que o corpo de Brit seria reexaminado por um legista na Austrália e logo em seguida a família Lepton fez uma declaração dizendo que eles esperavam que a população da Croácia não entendesse aquilo como um insulto mas sim apenas como uma família em luto que precisava urgentemente de uma segunda opinião a nova autópsia foi realizada pelo professor David Ranson do Instituto Vitoriano de Medicina Forense e durante sua autópsia ele realizou vários testes incluindo o de toxicologia que não não havia sido feito na primeira autópsia e foi revelado que ela não tinha álcool e nenhum tipo de droga em seu organismo mas isso não significa que ela não tenha bebido nada na noite do seu desaparecimento visto que esses testes foram realizados quase um mês depois os ferimentos existentes em seus ossos eram consistentes com danos causados por ondas fortes que a teriam empurrado contra as rochas mas não tinha como fazer uma análise mais aprofundada dos ferimentos já que o estado de decomposição realmente estava muito avançado ela também tinha alguns ferimentos em suas costelas mas era impossível determinar se eles haviam sido causados antes ou depois de sua morte e por conta de tudo isso o professor David Ranson chegou à mesma conclusão do primeiro relatório de que a causa de sua morte era desconhecida no dia 29 de outubro de 2008 Ivan Kukryka foi demitido da polícia de Dubrovnik e basicamente toda a equipe foi reavaliada e substituída fazendo com que até novembro uma nova investigação começasse a ser feita e essa diferente da primeira foi levada a sério chegando ao ponto em que Dale Lapton parabenizou eles por conta disso finalmente o grupo de mochileiros que estava com Brits naquela noite foram interrogados e questionados e com base nas informações que eles iam conseguindo a família Lapton recebia semanalmente um novo relatório para que dessa forma eles ficassem atualizados de exatamente tudo que estava sendo feito eles chegaram a fazer uma nova busca em West Harbor para ver se encontrava alguma coisa mas infelizmente eles não encontraram e pouco tempo depois a família Lapton teve acesso às câmeras de segurança ao redor do Clube Fuego exceto aquelas que estavam danificadas mas a câmera que apontava exatamente para a entrada e para a saída também estava danificada complicado porém enquanto estava analisando as imagens que eles tinham a família percebeu que às 4h46 da manhã do dia 18 de setembro uma van azul escura parou em frente à balada ao Clube Fuego e então uma pessoa entrou correndo e logo em seguida a van acelerou com alta velocidade mas como a qualidade das imagens não estavam boas eles não conseguiram identificar quem era a pessoa que estava entrando ou até mesmo quem eram as pessoas que estavam dentro ou até mesmo as características específicas do veículo e é aqui que as coisas começam a ficar muito tensas acontece que apenas alguns dias após o desaparecimento de Britt uma postagem foi feita em um fórum na internet de uma pessoa pedindo que os frequentadores do Clube Fuego ficassem atentos porque tinham dois homens misteriosos que estavam ameaçando e atraindo várias mulheres jovens que estavam tanto na balada quanto ao redor e eles sempre as atraíam para um veículo que adivinha? era uma van azul escura e para ficar ainda pior essa pessoa disse que esses homens estavam fingindo ser policiais ou eles realmente eram policiais? em 2009 um jornalista investigativo chamado Ross Coldhart começou a sua própria investigação no caso de Britt Lapton e ele descobriu que muitos segredos eram escondidos atrás das paredes de Dubrovnik lá em 2007 uma turista que estava no Clube Fuego aceitou a carona de dois homens que estavam em uma van só que no meio do caminho ela percebeu que eles estavam saindo da cidade e então obviamente ela ficou com medo e saiu do carro em movimento mas eles continuaram perseguindo até que ela chegou em uma estrada e foi socorrida por um segurança que a levou imediatamente para o hospital onde ela fez a reclamação para a polícia mas nada foi feito em setembro de 2008 o mesmo mês do desaparecimento de Britt uma outra turista que também estava no Clube Fuego saiu de lá por volta às duas horas da manhã e começou a andar em direção ao West Harbor que era onde o seu cruzeiro estava atracado só que no meio do caminho ela começou a ser seguida por uma van azul que continha vários homens dentro em alta velocidade até que um deles chegou a sair e tentou puxá-la para dentro mas ela conseguiu correr o mais rápido possível para uma área mais isolada e pensando que agora estava segura ela deu uma relaxada só que poucos minutos depois ela foi cercada por vários homens policiais armados que estavam gritando polícia acontece que ela reconheceu um desses homens um desses policiais como sendo exatamente o homem que havia tentado puxá-la para dentro da van e por sorte os seus amigos o grupo de amigos que ela estava na balada conseguiu encontrá-la fazendo com que esses homens fugissem o mais rápido possível e esses foram apenas dois exemplos de vários porque isso acontecia aparentemente o tempo inteiro sendo todas as vítimas loiras magras e turistas no começo a polícia de Dubrovnik negou tudo isso eles falaram que não sabiam de nada disso mas Ross Cuthard chegou a entregar para eles vários relatórios de que provavam que eles sabiam e foi aí que eles mudaram a versão deles e falaram que realmente eles sabiam mas não fizeram nada assim que Ross teve essa confirmação ele apareceu na mídia australiana explanando essas informações para todo mundo e ainda disse que acreditava que Britt era uma vítima desse grupo ou de pelo menos dois deles então com base nas descrições que as sobreviventes lideram foram feitos dois retratos falados desses homens sendo um deles alto com cabelo curto e loiro além de ser pálido com rosto pequeno nariz fino e orelhas grandes enquanto o outro era mais baixo com rosto quadrado cabelo curto escuro além de ter sobrancelhas grossas olhos escuros e era mais bronzeado e para o choque de muitas pessoas esses retratos se assemelhavam e muito com dois policiais de Dubrovnik que ainda estavam exercendo seus cargos mais rapidamente a polícia de Dubrovnik foi a público e disse que sim realmente parecia muito com eles dois muita coincidência ali mas era só isso uma coincidência porque esses dois policiais eram profissionais exemplares o que não era verdade na verdade ambos já haviam sido repreendidos e acredito que mais de uma vez e existe um rumor que um deles chegou a mentir para a polícia durante uma investigação porque dois de seus amigos que também eram policiais haviam sido acusados de agressão mas não só isso esses dois os dois que pareciam com os retratos falados eles viviam muito na região de Clube Fuego porque eles tinham várias missões em que eles deveriam ficar naquela região disfarçados e para piorar ainda mais porque como eu falei para vocês esse caso tudo piora foi descoberto que a polícia tinha um Volkswagen Sheeran azul escuro e toda a população de Dubrovnik sabia que a cidade era comandada pelo crime organizado e que tinha muita corrupção e acobertamento mas aparentemente toda a polícia foi renovada e hoje em dia isso não acontece mais sete anos após a morte de Britt e ainda sem nenhuma resposta ou avanço na investigação o juiz Ian L. Gray abriu um inquérito sobre o caso e em 2015 ele apresentou um relatório com suas descobertas de acordo com ele o trabalho realizado pela polícia foi bom e que eles usaram todos os recursos que podiam para tentarem solucionar esse caso e por fim disse que a morte de Britt tinha sido acidental ou um homicídio sem nenhuma chance de que ela tivesse tirado a própria vida mas que era impossível determinar sua causa de morte infelizmente até hoje não sabemos o que realmente aconteceu naquela noite com Britt Laptorn mas a sua família meio que entrou em paz com o fato de que talvez eles nunca saibam mas até hoje eles continuam procurando por respostas para ver se encontram o culpado ou ao menos descobrirem o que realmente aconteceu e apesar de o caso estar em aberto nenhuma investigação está sendo feita e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like que é muito importante para divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e é isso até semana que vem tchau tchau